Olá, queridos servidores e servidoras do TJMG. Eu sou Felipe Galego, estou terceiro vice-presidente do Sergios MIG e este é mais um Fala Diretoria. Eu sou homem de pele morena, 1,70m de altura, cabelos e barbas pretas, mas já grisalho. Estou usando uma camiseta preta com a logo Sergios MIG e escrito Unir, Lutar e Vencer. Colegas, no mês de junho passado, o Tribunal de Justiça homologou o processo da promoção vertical 2022. E aí, agora, nos tem chegado uma série de perguntas. Por exemplo, quando irão abrir as inscrições para a PV 2023? Se teremos vagas e recursos para contemplar todos os candidatos, entre outras coisas. E é sobre isso que o nosso programa de hoje tratará. Mas antes, peço a todos que sigam as nossas redes sociais, se inscrevam em nosso canal, compartilhem as nossas publicações e ativem as notificações. Roda a vinheta! O processo classificatório da PV 2022 foi homologado pelo Tribunal de Justiça na primeira quinzena do mês de junho deste ano, um dia após o resultado da classificação final. Mediante luta dos três sindicatos, sejam os MIG, SINJUS e SINDOJUS, o Tribunal acresceu à PV a quantia de 5 milhões, possibilitando assim a classificação de mais 74 candidatos, além daquela lista inicialmente divulgada. Para a PV 2022, resta agora o reposicionamento e, por óbvio, o pagamento dos retroativos. É bom frisar que o nosso sindicato está cobrando isso do Tribunal. Já oficiamos e esses temas constam nas nossas pautas prioritárias, que serão tratadas na próxima reunião da mesa de negociações. A despeito disso, é óbvio que as inscrições da PV23, cujo edital já foi publicado, já poderiam ter sido abertas. Em dezembro do ano passado, o edital da PV23 foi publicado. E, como já dito, até hoje as inscrições ainda não foram abertas. O Sérgio Smig já oficiou diversas vezes ao Tribunal, pleiteando a abertura das inscrições. O último, inclusive, foi feito recentemente. Todos nós sabemos que a carreira é um tema muito importante para nós, servidores e servidoras. O plano de carreiras, a valorização da nossa carreira, é uma luta histórica do sindicato. Já lutamos pela valorização do servidor, pela melhora no plano de carreiras, pela abertura do plano de carreiras, e todo ano a gente luta pelo maior número de vaga nas promoções. Portanto, para falar especificamente da PV23, que a gente espera que as inscrições sejam abertas a qualquer momento, vamos contar aqui hoje com o nosso assessor, Franklin Almeida. Seja muito bem-vindo, Franklin. E obrigado pela presença. Felipe Galego, primeiramente agradecer pelo convite de participar do Fala Diretoria. Sou Franklin Almeida, assessor da diretoria do Sérgio Smig. Sou um homem alto, da cor parda, cabelos pretos, sem barba. Estou com a camisa do Sérgio Smig, da cor vermelha, escrito Unir, Lutar e Vencer. Para iniciarmos a nossa conversa, É importante frisar que, para concorrer à PV2023, o servidor e a servidora têm que ter preenchido os requisitos necessários até 30 de junho do ano passado. Franklin, vamos então esclarecer as principais dúvidas que os nossos colegas servidores têm nos apresentado sobre a PV2023. A primeira pergunta é a seguinte. Quais são os requisitos para que o servidor possa participar da promoção vertical 2023? Os requisitos para concorrer à PV2023 são estes. Você, servidor que está concorrendo para a classe D, o requisito é o ensino médio completo e tem que estar posicionado no PJ30 até 30 de junho de 2023. Você, servidor que está concorrendo para a classe C, o requisito é a graduação completa e tem que estar posicionado no PJ44 até 30 de junho de 2023. E você, servidor que está concorrendo à classe B, o requisito é a pós-graduação completa e tem que estar posicionado no PJ58 até 30 de junho de 2023. Excelente, Franklin. E a carga horária das pós-graduações? O TCC também é exigido? A pontuação exigida é a seguinte. O tempo de classe, bem como o tempo de substituição, a cada 365 dias terá um ponto. A graduação com aplicabilidade direta, 15 pontos. A pós-graduação com aplicabilidade direta, 20 pontos. Lembrando também que os outros cursos regulares, como doutorado, pós-doutorado e mestrado, também são pontuados. Cursos da EGF, 75 horas, 30 pontos. Os cursos livres, conhecidos também como capacitação externa, é 20% da soma dos cursos da EGF, dos cursos regulares e do tempo de classe. Outra dúvida que também é muito comum. O tempo trabalhado a título precário no Poder Judiciário é considerado para quais fins nas promoções verticais? O tempo de título precário é considerado como tempo de serviço público e critério de desempate no edital da promoção vertical de 2023. Vamos considerar agora um caso hipotético que também é muito comum entre os colegas. Vamos imaginar, Franklin, que eu tenho três pós-graduações e duas eu utilizei no último processo classificatório que eu fui classificado. Essa outra pós-graduação eu poderei usar agora na PV 2023? Sim, a referida pós-graduação poderá ser utilizada, sendo que a mesma tem que ser lançada como requisito e lançada no quadro de pontuação no Campo 1. Franklin, muito obrigado pela sua participação, seus esclarecimentos foram excelentes e fique à vontade para voltar aqui no nosso Fala Diretoria sempre que entender necessário. Muito obrigado. Agradeço o convite. Caso persistam dúvidas, basta fazer contato com José Luiz no número 30253517 ou comigo no 30253522 e os e-mails estarão na descrição desse vídeo. Então é isso, pessoal. Este foi o nosso Fala Diretoria de hoje. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa, que irá ao ar no dia 9 de agosto. Até lá! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria!